Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Cristina Ortiz Lozano, que aconteceu no Reino Unido no ano de 2019. Pessoal, esse caso, ele é bem desconhecido aqui no Brasil. Então, eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final, para entender melhor essa história. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Cristina Ortiz Lozano nasceu em 1991, em uma pequena cidade da Espanha. Ela era a mais nova de duas filhas e era descrita por seus familiares como uma jovem muito bonita e gentil. No ano de 2007, quando ainda estava no colegial, Cristina iniciou um relacionamento com um de seus colegas de escola, um rapaz chamado Abdelaziz Ouzarte. Abdelaziz é de origem marroquina e três anos mais velha que Cristina. Ambos moravam em Corneliar de Leobragado, uma cidade com pouco mais de 80 mil habitantes na Espanha. Conforme o tempo passava, o relacionamento entre os dois foi se tornando cada vez mais forte. Até que em abril de 2018, quando eles já estavam juntos há mais de 10 anos, o casal decidiu se mudar para a Inglaterra e começar uma nova vida. Inicialmente, eles se mudaram para a cidade de Liverpool, mas posteriormente, em julho de 2019, eles fixaram residência na cidade de Southampton. Tanto Liverpool quanto Southampton são cidades consideradas grandes e que possuem ótimas oportunidades de empregos. Após fixar em residência em Southampton, Cristina passou a trabalhar em uma empresa de cruzeiros marítimos, enquanto que Abdelaziz começou a trabalhar como carregador de bagagens no Port Skills, um porto nas docas da cidade. No final de agosto de 2019, após 12 anos de relacionamento, Cristina, então com 28 anos, decidiu terminar com Abdelaziz, que na época tinha 31 anos. De acordo com pessoas próximas, o casal vinha tendo discussões frequentes e Cristina já não aguentava mais o vício do companheiro em álcool que estava o deixando cada vez mais violento. O estupim para a decisão da jovem teria sido o fato de Abdelaziz ter sido preso no dia 24 de agosto. Na ocasião, ele estava dirigindo embriagado e, quando foi parado pela polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. E, por conta disso, ele foi levado até o departamento de polícia, onde ficou preso. Esse fato teria incomodado bastante Cristina e, por isso, o casal acabou tendo uma briga feia no dia 25, que resultou no rompimento da relação deles. Apesar de estar totalmente errado, Abdelaziz não achava que havia feito algo ruim e também não aceitou o término. Quando Cristina disse para ele que queria terminar e pediu para que ele deixasse a casa, o homem ficou fora de si. Ele gritou por toda a casa e começou a danificar todo o local, arrancando luminárias e radiadores da parede, os atirando ao chão. Ele também arrancou as portas do guarda-roupa e as arremessou para fora da casa. Muito assustada e, vendo que as coisas estavam saindo do controle, Cristina decidiu chamar a polícia. Abdelaziz foi levado pelos policiais, sendo acusado e preso por causar danos materiais à casa em que ele morava com Cristina. Mais tarde, ele acabou sendo liberado sob fiança, mas foi obrigado a se mudar para outra casa e proibido de sair dela, exceto quando fosse trabalhar. No dia 27 de agosto, Abdelaziz descumpriu a ordem de não sair de casa e foi visto por Cristina e uma amiga dela andando pela rua normalmente. Cristina, então, o denunciou para a polícia, que advertiu o homem para que ele não saísse mais de casa, sob o risco de ser preso. Abdelaziz, de alguma forma, descobriu que foi Cristina quem o denunciou, então ele passou a xingá-la através de e-mails e de suas redes sociais. Por conta disso, o homem acabou preso pela terceira vez e foi acusado de violação de fiança e envio de comunicação maliciosa. Em sua audiência no tribunal, Abdelaziz se declarou culpado das acusações. Mais tarde, em 29 de agosto de 2019, ele foi novamente liberado sob fiança, com a condição de não se aproximar de Cristina e também de não tentar entrar em contato com ela. Nessa mesma época, Cristina chegou a comentar com colegas de trabalho que estava com muito medo e que planejava voltar à Espanha. A intenção da jovem era fugir do ex-companheiro e também ficar mais próxima da família, mas, infelizmente, ela não teve tempo de fazer isso. No dia 20 de setembro de 2019, quase um mês após o término, Cristina conheceu um outro homem através de um aplicativo de relacionamento. Seu nome era Vicente Bresso Biosca. Ele tinha 30 anos e trabalhava como recepcionista em um hotel. Eles trocaram algumas mensagens e decidiram se encontrar no dia seguinte para um jantar. Assim, na noite do dia 21 de setembro, Cristina se encontrou com Vicente em uma rua de Southampton por volta das 7h35 e foram até uma sorveteria chamada Sprinkles. Depois, eles seguiram para um pub chamado Diddy Bridge, onde pretendiam finalizar um encontro com um jantar. Em algum momento durante esse jantar, Vicente saiu para comprar flores em um supermercado próximo, dizendo que voltaria em poucos minutos. Nessa mesma hora, Abdelaziz entrou no pub e viu a ex-companheira sentada em uma mesa sozinha. Mas, como haviam mais pratos na mesa além do dela, o homem percebeu que ela estava acompanhada. Cristina viu o momento em que o ex-companheiro entrou no pub e, por alguns segundos, os dois se encararam. A jovem ficou apavorada. Ela tinha medo do que o ex-pudesse fazer se a visse na presença de outro homem. Porém, para a surpresa dela, Abdelaziz apenas deu as costas e foi embora. Cristina estranhou essa atitude pacífica do ex, já que o homem não era o tipo de pessoa que deixava as coisas para lá. Mas, no fundo, ela se sentiu aliviada. Alguns minutos depois, Vicente retornou para o pub com algumas flores em mãos, das quais entregou para Cristina em um gesto romântico. Cristina agradeceu pelas flores, mas disse que seria melhor se eles fossem embora, pois o ex dela estava por perto e ela queria evitar confusão. Vicente concordou. Eles então pagaram a conta e saíram do local. No caminho para casa, a jovem contou a ele toda a história envolvendo seu ex, ressaltando que eles haviam terminado há um mês e que ele não tinha permissão para se aproximar dela. Ao chegarem em frente à casa da jovem, Cristina e Vicente se surpreenderam ao ver que Abdelaziz já estava lá, esperando por eles. Cristina pediu ao ex para que ele fosse embora, ao passo que ele disse que não queria fazer nenhum mal a ela e que só queria conversar por alguns minutos. Apesar de todo o histórico de Abdelaziz e também o medo que tinha dele, a jovem, mesmo assim, aceitou conversar com o homem. Ela então pediu para que Vicente a esperasse em frente à sua casa e depois entrou com o ex para conversar. Em questão de minutos, Abdelaziz pegou uma arma branca que estava na gaveta da cozinha e partiu para cima de Cristina. O homem desferiu diversos golpes na companheira, que começou a gritar por socorro. Ao ouvir os gritos de Cristina, Vicente entrou em desespero e meio que ficou sem saber o que fazer. Mas assim que ele colocou seus pensamentos em ordem, ele rapidamente pediu ajuda para os vizinhos para que eles chamassem a polícia. Em seguida, Vicente arrombou a porta da frente que estava fechada e correu para dentro da casa. Lá, ele se deparou com Abdelaziz em cima da jovem, que já não se movia mais. Ele então, com receio de também ser atacado, fugiu do local para aguardar por ajuda policial. Os policiais foram chamados por volta das 9h50 da noite. Ao chegarem no local, eles rapidamente entraram na residência e encontraram Cristina caída no chão da cozinha. Uma equipe de paramédicos foi chamada, mas ela já estava sem vida e nada pôde ser feito, sendo declarado o óbito da jovem ainda no local. Após uma breve busca, os policiais conseguiram localizar e capturar Abdelaziz, que estava escondido no jardim da casa. Ele foi levado pelas autoridades até o Hospital Geral de Southampton para cuidar dos seus ferimentos, já que, durante o ataque, ele também acabou se cortando. Segundo os policiais, Abdelaziz planejava tirar a própria vida quando foi pego, mas, posteriormente, acabou desistindo. Depois de receber a alta do hospital, o homem foi preso sob a acusação de ter tirado a vida de Cristina. De acordo com os médicos legistas que analisaram o corpo da jovem, ela havia sofrido 23 perfurações causadas por um objeto pontiagudo com lâmina. A maioria desses ferimentos eram na região do peito e outros foram na região do pescoço e abdômen. Além disso, ela tinha várias feridas defensivas no braço, indicando que havia levantado os braços na frente do corpo em uma tentativa desesperada de se defender. O corpo de Cristina ficou sob posse das autoridades inglesas até a conclusão de todas as análises. Após isso, ele foi liberado para a família que o levou para a Espanha. A jovem foi velada e enterrada em um cemitério da cidade em que seus pais moravam, em uma cerimônia que contou com centenas de pessoas, entre familiares e amigos. Durante o tempo em que ficou sob custódia policial, Abdelaziz foi interrogado algumas vezes. O homem, mesmo sendo confrontado com diversas provas e também o testemunho de algumas pessoas, se declarou inocente. Ele foi mantido sob custódia até a data do seu julgamento, que foi marcado para 30 de março de 2020. O detetive responsável pelo caso disse que toda a sua equipe estava trabalhando no seu máximo para apresentar um caso forte ao júri e garantir que a justiça fosse feita. Os policiais passaram horas analisando as câmeras de segurança disponíveis para rastrear todos os movimentos do homem antes do seu ataque. Pelas imagens, foi possível ver que Abdelaziz seguiu o casal antes mesmo deles irem até o pub. Eles estavam sendo seguidos desde o momento em que se encontraram. Segundo os policiais, o homem permaneceu na frente do pub por cerca de 30 minutos, aguardando que eles deixassem o local. Ela entrou no pub por volta das nove da noite, quando viu que Vicente havia saído do local para comprar flores e ficou menos de um minuto lá dentro. Nas imagens de fora do estabelecimento, é possível ver Abdelaziz se escondendo pelas sombras para visualizar o casal sem ser visto. As câmeras mostram também que ele continuou seguindo o casal após a saída deles, se antecipando algum tempo depois para chegar à casa de Cristina antes dos dois. Em 30 de março de 2020, se deu início ao julgamento de Abdelaziz Orzat. Ao todo, o julgamento durou duas semanas e ocorreu no tribunal da coroa de Winchester. Nele, o réu foi auxiliado por um tradutor espanhol, já que não possui um inglês fluente. Durante o julgamento, a promotoria destacou o tempo todo o comportamento agressivo e ciumento de Abdelaziz que o levou ao crime. Os promotores usaram relatos de testemunhas, vídeos de segurança, evidências forenses e psiquiatras especializados para provar que o crime contra Cristina havia sido premeditado. As imagens das canas de segurança mostrando Abdelaziz seguindo o casal também foram mostradas ao júri durante o tribunal. Em sua defesa, o homem disse que foi Cristina quem o convidou para sua casa antes do início da discussão e que ela o atacou primeiro, sendo que ele só revidou para se defender. O homem também alegou estar tomando remédios controlados, o que atenuaria o seu comportamento inapropriado. O advogado do réu corroborou com as falas do seu cliente e disse que ele foi atacado primeiro por Cristina e apenas agiu em legítima defesa. Vicente Breço Piosca, o companheiro de Cristina na noite do crime, também testemunhou no julgamento e contou como tudo aconteceu. A versão dele dos fatos daquela noite somadas às inúmeras evidências só complicaram ainda mais a situação de Abdelaziz perante o júri. Abdelaziz se declarou culpado pelo crime, mas alegou que não teve a intenção de cometê-lo e que foi um crime culposo. O júri levou apenas cinco horas e meia para tomar uma decisão. Os argumentos de legítima defesa não foram considerados pelos jurados que decidiram pela condenação completa de Abdelaziz. Em 17 de março de 2021, praticamente um ano após o julgamento, saiu a sentença de Abdelaziz Orzat. O homem foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após cumprir no mínimo 19 anos de prisão. Em um comunicado, a família de Cristina declarou que nunca esquecerá da vitalidade, felicidade e determinação da jovem para alcançar os seus objetivos. Segundo os familiares, a palavra impossível não estava no vocabulário dela. Eles disseram que vão amá-la para sempre e que sentirão a sua falta pelo resto de suas vidas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.